O presidente da Fundesport analisa o ano de 2013 aqui no site do Esporte MS. Presidente, foi um ano bom para a Fundesport? Foi. Acreditamos que foi um ano muito interessante para todo o esporte do Mato Grosso do Sul. O esporte em várias modalidades obteve resultados expressivos. Posso dizer agora de pronto, chegou na sexta-feira a nossa delegação que participou para as Olimpíadas Escolares, obtendo 61 medalhas. Foi um recorde para o nosso Estado. E aí cabe dizer que, por orientação do nosso governador André, nós estamos resgatando essa dívida com para-desporto no Mato Grosso do Sul. Mas acredito que foi um ano para lá de razoável. Esperamos que no próximo ano a gente possa continuar contribuindo para o desenvolvimento do esporte do Mato Grosso do Sul. Em que pese ser um ano meio atípico, em virtude das eleições, tem restrição orçamentária, que às vezes também complica, a não ser se fizer um bom planejamento, não é, professor? Nós vamos abrir novamente para janeiro e junho o período de recepção de projetos para análise do Fundo Esporte, com o objetivo de buscar isso que você acabou de dizer com a sua experiência, que é o planejamento. Sem planejamento a gente não consegue ir a lugar nenhum. Mas é um ano, como você disse, atípico, um ano complicado para a iniciativa privada e também pública, porque a lei eleitoral nos diz que temos até junho para fazer qualquer pagamento para órgão público. Além disso, nós temos o Carnaval já em março, temos a Copa do Mundo em junho, temos eleição em outubro. Então, quer dizer, por si só, em três em três meses, nós teremos um grande evento no Brasil. Então, só por isso já complica. Vai ser um ano muito complicado para todos nós. E destaques de atletas que acabaram se sobressaindo individualmente. O senhor destaca quem? Eu, particularmente, gostei muito do ano do judô, e o senhor? Olha, o judô, como sempre, o judô no nosso estado é um expoente. O judô representa muito bem o Mato Grosso do Sul. Mas nós temos várias outras modalidades que se despontaram também. Modalidades olímpicas, modalidades não olímpicas. Eu não gostaria de falar nenhum nome, mas volto a dizer, o para-desporto nos trouxe muito bons resultados. O futebol no nosso estado, esse ano de 2013, foi uma grata surpresa. Fruto de muito trabalho, fruto de compromisso, fruto de comprometimento. Da TV Morena, do governo do estado, das forças políticas, do empreendedorismo, dos presidentes dos clubes que fizeram um bom trabalho. E eu, pelo menos, espero que para o ano que vem, tenhamos aí um ano muito melhor. Já temos mais cobertura de televisão, temos mais apoio. Então, com certeza, nós vamos fazer um ano muito melhor. Emendando sobre o futebol, 2014 promete, em virtude das 20 rodadas, vão transmitir 19, pelo menos já confirmado. Isso é um avanço. E para quem imaginava, há algum tempo atrás, que isso nunca ia acontecer, chegou o dia. É, olha, eu, sem criar polêmica, eu fico, às vezes, assistindo pessoas que não são do nosso estado, vêm aqui, trocam a nossa identidade, porque nos tratam de Mato Grosso, e fazem críticas a dirigentes esportivos. Ora, nós todos sabemos, Filipe, que é muito difícil ser dirigente esportivo. Muitas das vezes, as pessoas saem das suas casas, saem do seu trabalho para poder participar. No caso do futebol específico, nós temos aí a TV Morena cobrindo aí a grande 19 partidas do nosso campeonato. Quer dizer, o que a gente precisa mais que isso? Vamos torcer para os nossos jogadores fazer três gols e aparecer no Fantástico. Vamos torcer para isso, porque isso vai levar ainda o nome do estado do Mato Grosso do Sul, leva o nome da federação e dos nossos times também, que com muita dificuldade, muita dificuldade, levam à frente o nosso maior esporte, que é o futebol. Para fazer três gols e ir para o Fantástico, tem que buscar o Caraca de volta, né? Ah, é uma boa. É uma boa. Vamos atrás dele, né?